Bom dia pessoal, mais uma revisão de outra caixa, retirei dois quadros, aliás três quadros com mel e os outros quadros ainda estão fechando aqueles orifícios onde fica o mel, então como está fechando ela ainda vai completar o ciclo, mas é uma caixa com muita abelha, muitas mesmo, eu vou fechar agora colocar a tampa por cima, que é para não estressar elas, quanto menos você estressar as abelhas, melhor é, não só para ela, para todos, e até a próxima, se o eterno permitir